Horóscopo de hoje, horóscopo diário, universo está te dizendo meu ser de luz, desde que você veio para esse tempo eu sempre lhe dei toda a proteção possível, embora muitas vezes você nem tenha percebido. Você esteve sob influência dos véus do esquecimento e das limitações do mundo externo, mas agora o seu crescimento se revela mais forte, você não mais precisa se perguntar se está atrasado ou mesmo não está evoluindo, tudo acontece no seu tempo e este com certeza é a preparação em silêncio do seu tempo. Aproveite onde você está, meus planos não falham, fale para você mesmo sete vezes, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz e seja sempre grato por tudo. Meu ser de luz, eu queria mandar aquele tradicional abraço e tex para os nossos leitores. Antes de mais nada, mandar para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou das sete às onze da manhã, o link na descrição. Pedro Sandro, meu ser abençoado de luz, mandou um abraço para a Luana Freitia, Cíntia Silva, Maria Helena Afonso, Maria Raiane, Jéssica Parque, Michele Maciel, Silmara Miranda, Clércia Nunes, Silva Pinheiro, Marinela Cristóvão, Angela Lima, Jaqueline Meirelles, Maria Inês Presoto, a Nega Taurina, a Arya Satri, Patrícia Camargo, Cícera Souza, Rosemary Ferreira, a S Jogar, Paulo Henrique, Cíntia Dida, Josefa Camila, Patrícia Novaes, Shirley da Silva Leite, vamos, vamos que vamos, Ivete Primeta, Maria Aparecida, meus seres de luz, abençoado. Se você quer o seu nome lido, deixa nos comentários qual é o seu signo, tá bom? Eu vou ler amanhã o seu nome está aqui. Só voltar e ouvir o seu nome, eu leio o nome de todo mundo que comenta, porque eu sou grato a vocês. E não importa se demora um minuto ou dois, eu vou falar o nome de cada um, tá bom? Nivear, aquele beijão, minha querida. Gêmeos, horóscopo, o signo é gêmeos. O céu recomenda muito, cuidado com fofocas, intrigas, maus entendidos no trabalho. Não dê ouvidos a tudo que os outros vão dizer. Não confie demais em ninguém, nem reveste seus planos aos colegas. Se não quiser fazer papel de tocha, nervoso em 48 vezes no crédito. Mercúrio retrógrado em oposição ao urano indica que sim, pode ter certos problemas com gente falciana e cobrou no oportunismo é mentirosa. Tá amarrado? Se você tem uma sociedade, terá que mostrar boa vontade para conciliar seus interesses com os sócios. E ainda, se a parceria for com alguém de família, redobre o cuidado. Amor, paquera e romance estão meio paradas nessa época, mas quem já encontrou sua alma gêmea poderá curtir bons momentos com quem ama. Lua em trígono com Marte vai estimular companheirismo e a paixão. Só não perca tempo com discussões e joguinhos que não levam a nada em vista na união. Deminiano, meu cheiro de luz, tá solteiro? Ares, leão, virgem e peixes. Peixes, virgem, leão e ares. Essa é a compatibilidade amorosa hoje sua. Que Deus abençoe sua vida e muita prosperidade familiar, abundância financeira e saúde para vocês e seus familiares, tá bom? Meu cheiro de luz, vem comigo. Planos, projetos e métodos se realizam em outubro. Sim, se realizam sim, meu cheiro de luz. Bora fazer tudo e sair do papel, hein? Chega de procrastinar, pelo amor de Deus, meu cheiro de luz. Fala para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Deus na minha vida, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida, meu cheiro de luz. Seja sempre grato por tudo que você tem, tá bom? Pelas mínimas conquistas, vale a pena ser realmente grato por tudo. Gratidão sempre, meu cheiro de luz. Você já se perguntou? O que tem de errado comigo? O que eu tenho de tão ruim? Por que todo relacionamento acaba quando parecia um conto de fada? Não precisa responder, apenas pare e pense. A astrologia pode sim te ajudar. Quer saber como? Faça seu mapa astral, se conheça melhor e saiba exatamente qual tipo de pessoa você atrai para a sua vida. E qual tipo de pessoa você realmente gostaria de atrair. Entenda uma coisa diferente da outra. Família, amizade, trabalho. Entenda como destravar a sua vida se conhecendo por inteiro. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mapa astral por apenas R$ 24,90. Boleto ou cartão. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-9964-3321 Repetindo 43-9964-3321 Astrólogo Maicon Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje! Música 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 Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! Música